Oi, tudo bem? Eu sou a Cia Oliveira, do Cia Oliveira Ateliê, trabalho com costura criativa e hoje eu estou aqui pra te apresentar o meu projeto que está à venda no Hotmart. É uma bolsa mochila, bolsa mochila Rebeca. Essa peça é muito bacana, ela tem vários tipos de bolso, bolso embutido na frente, bolso embutido nas costas, tem esse bolso frontal que é um bolso 3D, o acabamento dele é perfeito, fica tudo bem certinho, impecável. Tem também um porta-garrafas, que é pra você acessar a sua garrafa e olha aqui que acabamento, gente, tudo bonitinho, o zíper não fica aparecendo. A parte interna, ela tem aqui o acesso ao seu porta-garrafas, você pode acessar o porta-garrafas tanto por dentro quanto por fora da peça. Tem esse bolsinho interno, tem também um porta-chaves com mosquetão, tem a parte das alças que você vai aprender a confeccioná-la todinha com regulador, mosquetão, suporte de alça, o suporte também aqui pra parte de baixo. Aliás, na parte de baixo, nós temos esse reforço com as bailarinas, que é pra sua bolsa não ficar toda pendurada. Todo o forro dela é preso, não fica aquele forro solto, todo fofo na bolsa. E como aula bônus, eu fiz também essa necessaire, que é uma peça muito bacana, você pode fazê-la de qualquer tamanho, desde um porta-moedas, um porta-cartão, ou também até um porta-tablet. Eu vou ensinar as técnicas e você pode mudar o tamanho dela conforme você quiser. Todo o acabamento, gente, olha, perfeito. Ela pode ser utilizada tanto no ombro, se você soltar as alças, ela vira uma transversal bem comprida ou curtinha, assim como está aqui a minha. E você pode utilizá-la como mochila. Olha, olha, puxou a alça, ela vira uma mochilinha. Olha que graça. Gente, todos os materiais, a lista com as medidas, todas as distâncias, todas as posições, vai tudo descrito direitinho, tanto nos nossos moldes, quanto na lista de materiais. Os moldes são assim, em tamanho real, que é pra você imprimir na folha A4, e aí você fazendo a junção dos moldes, você terá o molde no tamanho real. Olha que bacana. Super prático pra você poder imprimir aí no conforto da sua casa, se você tiver impressora. Não precisa ir a algum lugar que imprima tenha a impressão especializada, tá bom? Esse projeto está disponível no Hotmart. Eu espero você na minha aula. Um beijo, até mais!